Bom, a preocupação com a amatriz é basicamente, ou está mais tanto, é uma certa coisa que não está bom, mas já começa bem mais o controle. Não é que executa um plano, de qual está ok, não tem problema. Mas, atualmente, tudo o que eu tenho aqui, três anos passados, Jorge Vieira, nós só tive uma fundação, a Fainetei, nós tive uma fundação, uma com a turgênia para ir para o same page, que é uma estrutura de traje para ir para um modelo quando a turgênia vai para o same page, mas nunca teve um controle sobre o modelo quando nós apresentamos, com a turgênia vai de acordo mutuamente com isso. Agora, aqui também não tem que implementar mais reglas, mas não tem que adicionar. Então, eu aprecio que o Teo, o Teo está fazendo um tremendo trabalho de DTP. Eu tenho visto que ele ajudou a minha roupa, ele ajudou a roupa de nós, então, essa compra de roupa de roupa, não tem que ter um problema grande, com a turgênia também. Entende? E agora, a implementação aqui, não tem um custo que está em vigor, porque está em um espaço para um pará, não tem uma maneira como o manejo de taxa, que, atualmente, tem que vai de imediato. Ah, não é? 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 Não. Não é? Não é? Não é? e isso não vai afetar a nós. A gente vai dizer, não, meu irmão, você tem um auto na boca, você sai domingo com a minha família, vai dar um carro, isso vai afetar, mas não vai afetar o caminho mais, mas vai afetar o caminho assim. A gente vai afetar, três anos, a gente vai afetar, e a gente vai afetar, não vai afetar. A gente não vai afetar o que está acontecendo. Preciso. A gente vai afetar, depois de três anos, ela vai escutando nós. Você tem um trabalho que três anos passaram, três anos passaram, a gente vai afetar, e depois, depois, a hora que isso passa com a nossa perda, ela vai morar. Não tem um trabalho que nós causamos impacto, mas é claro que aqui, eu tenho um trabalho que a gente tem uma UTV. Vamos assim que é mais fácil. Vamos lá, vamos com a bola e o outro, não? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá para o motor, o motor? Não, não tem lógica, agora você pensa a destruir a natureza, a mente a cor suave, a mente não quer para a minha auto daia, minha auto fica tranquilo, fica desfruta, e isso é o que nos brinda também para o nosso turismo, um sightseeing, nossa cor é suave, agora você está aí, a gente está assim com o louco, então não está pagando para nada, não está fair, agora você pensa, para mim, como você quer implementar mas câmbio, vão aderir tudo o que nos tem para fazer esse nome, vão direita, o que temu aqui, por favor, agora você pode fazer o seu uso, conta o seu uso, você falou aqui, vou controlar, você está aqui, vou controlar, agora você está aqui, vai, agora, o seu uso, seu uso para o seu uso, o seu uso para o seu uso, o seu uso, você ficou agora agora você tem aqui, você falou, você falou que o seu uso de controle, então está me ditado, é impacto, que controla a gente. A gente tem que dizer, para a regla que não está suficiente. Vai implementar a regla? Vai fazer um estúdio e vai implementar a regla e não vai cumprir com ele? Você não vai fazer isso. Mas a regla, não vai implementar. Vamos direto, vamos estruturar. Vamos fazer coisas tranquilo. Rápido. Vamos fazer coisas. Vamos fazer um bom bom. A primeira vez, vamos fazer uma mesa com Ursula Arenas. Então, vamos dizer, para nós viajar, vamos fazer um diálogo com o que está acontecendo. Mas já, a regla vai implementar em Januário. Com basicamente aqui, três lunes, quatro lunes. Então, vamos dizer, vamos dizer, o que vai afetar a nós o tempo de parque-haricócter? Isso vai ser um perito grande. Isso vai ser parte da Lighthouse, parte da Blackstone Beach. Mas não sei. Então, vamos fazer isso para nós. Vamos fazer isso para nós. Vamos fazer isso para ouvir um UTV para fazer um tour. Vamos fazer asfaltos. Não vamos criticar, mas não temos que ter um balance. Vamos fazer isso para a UTV, que a UTV passa, mas sim, vai passar 100 mil jeep. Agora, o que está medindo, está medindo. Então, vamos dizer, o nosso stop passa 100 UTV, mas vai passar 120 jeep. Agora, não vamos aderir o problema. O nosso Skype é o problema. O nosso grupo no Brasil é o problema. O nosso grupo no Brasil é o problema. O que acontece com UTV? O nosso grupo no Brasil é o problema. Seja com uma conexão? Vou falar uma conexão? Seja com uma conexão? Seja com uma conexão? Eu vou falar, é que está tendo um problema de renaissance eles. Então vamos dizer, o que está com uma conexão? Eu vou trabalhar na escola com uma fila mais uma longa mesa. Eu vou te ver com a UTV só para adrecer o que nós fazemos aqui. Nós começamos a pique-placa de maneira na colômbia. Que tal dia outro pode acontecer, tal dia outro não pode acontecer. Mas existe esse caminho que nós estamos indo. Então agora nós temos que começar a adrecer tudo o que tem para mim. Para nós chegarmos em outro caminho para visar o nosso caminho em outro extremo. Vamos lá para nós partir aqui. Que nós estamos indo para a direita. Que eu estou atendendo aqui. Mas depois nós estamos indo com outra regla. Sem que nós estamos indo para a direita e outra coisa que nós estamos indo para trás. É assim que nós estamos indo para a direita aqui. Urgentemente. Porque nós estamos indo para a direitação. E depois nós vamos com outro caminho. Essa é a minha opinião.